O prazo para o alistamento militar em 2021 começou no dia 1º de janeiro e vai até o dia 30 de junho. Todos os jovens nascidos em 2003 devem fazer o registro na página oficial do alistamento. Para inscrição online, é necessário ter em mãos o CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço com o CEP, e-mail e telefone. Para quem não tem acesso à internet, a inscrição deve ser feita pessoalmente na junta de serviço militar mais próxima de sua residência. É necessário apresentar certidão de nascimento ou prova equivalente e comprovante de residência ou declaração firmada por ele. A junta de serviço militar de Capitão Luíne das Marques iniciará os alistamentos presenciais somente a partir do dia 27 de janeiro, pois é o prazo de férias da chefe do posto de identificação da junta militar em Capitão, Rosângela Sidosky. Rosângela falou sobre o processo de alistamento e orienta aqueles que estão em dívida com o serviço militar para que procurem a junta e recebam o certificado, após pagarem a multa. Este ano, então, de 2021, iniciou-se desde o dia 1º de janeiro e se estende até o dia 30 de junho o alistamento para os jovens nascidos no ano de 2003. Nesse período agora, até o dia 26 de janeiro, eu estou em férias, mas o jovem consegue fazer o alistamento via online no www.alistamento.eb.mil.br. A partir do dia 27 de janeiro, eu estarei novamente na junta de serviço militar e o jovem que não tiver acesso à internet pode me procurar que a gente realiza o alistamento dele. Para as pessoas, para os mais velhos ou mesmo os do ano passado, os nascidos em 2002, que não realizaram o alistamento ainda, eles podem me procurar na junta. A partir do dia 27, ele vai fazer o pagamento da multa, que é por não ter se alistado no período correto. E após isso, a gente faz o alistamento normalmente e fornece o certificado tanto para o jovem que não se alistou ano passado, quanto para os anteriores também da mesma maneira. Jovens responsáveis pelo único sustento da família ou na condição de pessoa com deficiência serão dispensados do serviço militar após apresentarem o requerimento. O alistamento militar é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino no ano em que eles completam 18 anos. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lepkuhan.